Maravilha, beleza Como é que vocês estão? E boa noite, que eu esqueci de falar nesses vídeos aqui E bom galera, agora Estamos aqui jogando uma cópia de Hell Neighbor De prototipo, uma cópia Esse jogo aqui é Angry Neighbor Se chama Angry Neighbor Esse aqui é a cópia de Hell Neighbor Prototipo, beleza? Espero que vocês gostam do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal, beleza? E bom, tomar cuidado com o vizinho Abri e fecha a porta Porque eu não quero ver a cara dele não Beleza Conseguiu nos abrir? Não, 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 o vizinho tá aqui Ele é estranho Ele é meio esquisito Quando ele me mata, troca de tempo Me mata até o vizinho Nesse lugar, que é a nossa casa Dessa vez a casa é bem grande Eu quero quebrar o vizinho dele Quebramos aqui o vizinho Vamos continuar Ele tá aqui, ele tá aqui Corre, corre, corre Um, é quebrou Um, é quebrou Um, é Um, é No, no, no. Vou pegar essa lata de lixo aqui, fazer isso aqui, ó. Pô, quebrei dois vidros de uma vez. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL O que eu ativei vocês ainda não sabem, mas eu sei, porque eu conheço esse jogo há muito tempo. Eu ativei esse aqui, eu preciso abrir esse aqui, porque aqui que está a chave do porão. Eu vou deixar aberto para depois não precisar abrir. Ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu. Não, 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 o vizinho, não. Eu nunca... Eu morri duas vezes. Vamos lá. Vocês viram ali? Bogei aqui sem querer. O que é boi esse vídeo? O que eu vou fazer? Tá, deixei ele aí. Eu não soube ir para o andar de cima, não. Porque esse apartamento é como... Tem como usar mod nesse jogo, mas eu não vou trazer um vídeo ainda de como que é um mod dele. Pula... 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 Estão explorando aqui o jogo. Perdemos um item. Beleza gente, tem outro. Não sei se eu me cortei por isso. Vai, pula aí moço. Vai. Por que tem merda nenhum? A gente pulou aqui para... Para bosta. Não encontrar nada. Deixa eu tentar pular aqui de novo. Ai, não deu certo. O bom é que a gente não morre de queda. Precisamos de duas caixas que já estão aqui. Ele está dormindo. Gente, eu tenho uma prima que também tem um canal no YouTube. O nome dela é Valentina. Vai lá. Vê o canal dela. O nome dela é Valentina Vale. E ele acordou o vizinho. Esse jogo é pago e é difícil. Para pegar essas caixas. Pelo amor de Deus, está muito complicado. Você deve estar perguntando. Ah, então como é que você está jogando? Fácil. O que existe? Google. Dá para você instalar tudo pelo Google. Isso. Ufa. Finalmente. Não. A gente vai pular na aqui. A gente vai pular. Aqui. A gente fala que eu ia estar a chave do pão. Pera. Pega. Não, você não vai matar dessa vez Filha da mãe, cara Vamos Beleza, agora a gente vai... Porra A gente vai imaginar o que a gente vai fazer para quebrar isso aqui Olha que legal Olha que legal Olha que legal Olha que legal É só isso que tem o problema do vizinho Ali para cima não tem como subir Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu posso trazer outro vídeo acessando os lugares mais altos dessa casa do vizinho maluco Espero que vocês gostem desse vídeo Foi isso galera, tchau Tchau